Eu vi no colorido amanhecer E três raças tão amantes Eu vi caciques adorando a lua E caras velas chorindo o mar Eu vi a dança de uma ficha em lua E as oferendas mariei na casa Eu vi a arte com o nome da folia Desse chão se levantar Tomar carona na ciranda da alegria Dar a mão ao tempo, comigo brinca Canta, canta, canta meu poté Eu fiz de barro, as imagens lá do céu Ei mulher então, tira essa renda Que eu já quero enamorar Canta, canta, canta meu poté Eu fiz de barro, as imagens lá do céu Ei mulher então, tira essa renda Eu já quero enamorar Me leva, me leva a minha luz As tradições Quero violas da lua nesse serpão Quero ser o rei dessa pongada De leral da marujada Que chupou com os pontões Meu sangue, meu sangue Se deixou de vez Se deixou de vez Em caia, aposta, ter e ter Os frevos e maragatos Mentiras, luz Anarabies Eu vi no colorido amanhecer O sonho da portela acontecer Eu segui, eu segui, eu segui a luz da poesia As regiões mais distantes Encontrei toda magia De três passas, não amando Eu vi casicos, adorando a lua E carabelas, colorindo o mar Eu vi a dança de uma crise em lua Dez oferentas, parei em manjar Eu vi a raça com o nome da folia Deixe o chão se levantar Toma carona, na ciranga da alegria Carabão ao tempo, que comigo brinca Canta, canta Canta, meu copé Meu fim de barro, as imagens lá do céu Ê, mulher, renda Tira essa renda, que hoje eu quero enganar Canta, canta Canta, meu copé Meu fim de barro, as imagens lá do céu Ê, mulher, renda Tira essa renda, que hoje eu quero enganar Me leva, me leva a minha luz Às tradições Quero violas, aluados e ser fãs Quero ser o rei dessa guardada General da Maruzada Deixe o chão, o chão, o chão Com seu sangue E a sangue se fez dor de vez Que o chão, o chão, o chão A sangue é o chão, o chão, o chão, o chão, o chão O sonho da portela acontecer Eu vim todo indo amanhecer O sonho da portela acontecer Eu segui a luz da poesia A região de hoje mais do sangue Que encontrei toda a magia Que fez a sensação amante